Maurício foi um cara que cresceu acreditando que ia viver de desenho, tá? Numa época em que no Brasil não se tinha referência sobre isso. Ninguém vivia de desenho naquela época. Tanto que ele chegou num jornal tentando um emprego aos 19 anos e o diretor de arte do jornal falou pra ele, meu filho, desiste. Faz outra coisa na vida. Desenho não dá futuro pra ninguém, não dá dinheiro. Faz outra coisa. O mundo caiu pra mim. Eu sabia também que cada coisa teria seu tempo de realização, ou de possibilidade de ser realizada, né? Então, tive paciência, fui fazendo aos poucos, primeiras tiras de jornal, dez anos depois a primeira revista, dez anos depois o primeiro desenho animado, dez anos depois o primeiro parque temático, dez anos depois a internet. Então, a cada dez anos a gente dá um pulo tecnológico pra gente fazer alguma coisa de novo. Então, ele correu a vida dele enfrentando todas as dificuldades que vocês jamais imaginariam que um ser humano pode enfrentar. Até os 35 anos de idade, esse cara tava encalacrado, devendo oito meses de aluguel, com três filhas dentro de casa e batalhando, tirinha por tirinha ali, desenhando, criando historinha, fazendo a brincadeira dele toda, buscando realizar o seu sonho, investindo o seu tempo e a sua vida e o seu dinheiro no amor. Tenha fé, tenha fé de que as coisas vão dar certo, tenha fé de que amanhã será melhor do que hoje, tenha fé de que as coisas vão melhorar, tenha fé de que você vai conseguir realizar os seus sonhos ou simplesmente melhorar as condições de sua vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho